A gente já vinha preparado para isso, eu já tinha colocado para a equipe que não seria um jogo fácil, que seria um jogo difícil e que a gente tinha que ter atenção, equilíbrio para que a gente não pudesse sair daqui a pouco com uma derrota. Antigamente a gente estava acostumado a ver os times sul e sudeste virem ao nordeste e contra equipes de menor porte terem um pouco mais de facilidade. Essa máxima tem mudado, o futebol tem se nivelado um pouco mais? Não, depende cara, depende, eu cheguei aqui em 2002 e eu perdi e vou ver que eu fui campeão, depende, cada jogo é uma história, é o que eu estou falando, o esporte veio aqui, perdeu, que é um time de Série A e eu vou ver que a Campeonense foi e passou, então tem que ter tranquilidade, foi um jogo difícil, primeiro tempo foi um jogo duro, nós não conseguimos colocar a nossa intensidade como nós conseguimos colocar por um segundo tempo e acabou o jogo esse 0 a 0, agora é que se preparasse para o Campeonato Mineiro e depois pensar no jogo depois de volta. Eu acredito que poderíamos ter saído com a vitória depois que ficamos com a ordem numérica e com o jogador a mais, né, aí eles fecharam bem ali os setores com duas linhas de quatro, né, e tivemos dificuldade de fazer a penetração principalmente pelos lados do campo, onde estavam se fechando muito, né, e alguns jogadores fazendo jogadas individuais, mas não foi um mau resultado porque a vantagem nossa de empate, mesmo jogando a cada adversário, nossa equipe jogando completa tem condição de buscar o resultado. Em certos momentos, um pouquinho de desintrosamento de alguns jogadores, mas isso acaba sendo normal até porque não estão jogando diretamente junto. É, mas fizeram uma boa partida, o Jário jogou muito bem, né, Renatinho foi uma surpresa, muito bem no jogo, eu tirei porque sabíamos que ele não estava com esse ritmo ideal, né, e precisávamos de um jogador mais agudo para tentar fazer o resultado. Essa equipe pode surpreender no Mineirão? Pode, pode porque a equipe já mostrou, né, há uma semana a gente despachou uma equipe de Série A, que é o Esporte, pode surpreender no Mineirão, sim.